Mas em meio a esse cenário complexo do Catar, o mundo do futebol é um espaço à parte. Torcedores de todo canto do planeta já contam os minutos para o grande espetáculo. Se tem um lugar em Doha para encontrar torcedor, com certeza é aqui. O relógio da contagem regressiva mostra quanto tempo falta para o maior evento da Terra começar. Aos poucos, fãs de todos os cantos do mundo chegam para a primeira Copa no Oriente Médio. Australianos, marroquinos, ganeses e quando o relógio marcar 0000, o futebol vai ser a nova língua do país. O pontapé inicial será amanhã às 7 da noite no Catar, 1 da tarde no Brasil. A seleção Catar enfrenta o Equador, que se classificou em quarto lugar nas eliminatórias da América do Sul. Eles estão no Grupo A, juntos com Holanda e Senegal. O jogo será no estádio Albeit, que tem o design inspirado nas tendas de povos nômades. Ele é um dos que foram construídos exclusivamente para o campeonato. Os equatorianos Francisco e Samanta são irmãos. É a segunda Copa dele e a primeira dela. Estão ansiosos para conhecer o país sede e ver a seleção ir bem, pelo menos no jogo de estreia. Mas se o Equador não avançar... E se tem algo que a Copa do Mundo é capaz de fazer, é criar amizades. Foi assim com esses brasileiros, de três estados diferentes, que chegaram hoje no mesmo voo. Conseguir juntar dinheiro e vir para cá é uma realização imensa. A gente já está com a missão junto, apesar de ter se conhecido hoje, de trazer o Hexa. O Denilson ainda tem energia para ver a abertura amanhã e quer que todo mundo saia feliz. No 11 a gente vê muitos equatorianos, né? Está falando que vai ser Equador, América do Sul e tal, tal. Mas se você chega aqui, tem o pessoal do Catar. Não tem como não torcer para eles também. Um a um está de bom para os dois lados. É. Fábio.